Aula? Aula? Você já tem a empresa de aula, né? Inclusive, pra quem quiser, a escola de Drift do Diego Iga está aí. Quem quiser maiores informações pras aulas de Drift... Só acessar o site. Qual é? DiegoIga.com.br Mais fácil e impossível. Mais fácil e impossível, justamente pra não errar, entendeu? Entendi. Aí entra lá, como é que é? Agenda por lá... Entra lá, tem todas as informações, tem contato via WhatsApp, tem e-mail... Paga lá, paga lá? Não paga lá, ainda não. Paga como? Isso aí. Paga no Pix. Pix. Mas no Pix? No Pix? Você não divide pra nós, assim, no pedal? Não, divide também. Dá pra dividir também. Ah, rapaz, porque nós é pobre. Dá pra gente trocar o tema da live aqui, porque os caras que falam pra mim que é pobre uma hora dessa, velho. Não, não. São 7h40 da noite, tá um frio do caralho aqui em São Paulo. Nós andamos de remode, irmão. Nós não temos dinheiro igual você pra ficar andando de Pilot Sport 4. É. Não, mas isso aí... É doação, isso. Isso aí é verba de produção, entendeu? É a produção, então, você vê essa hora, né? Você vê. É igual o Tested. Eu mesmo não tenho dinheiro, mas a verba de produção do Tested é do Tested. Ah, então se parar pra pensar assim, o meu canal do YouTube é todo o meu dinheiro. Ué? Tá lá o dinheiro, não é meu, entendeu? Entendeu? A verba de produção tá lá. Se eu vendesse tudo, eu podia usar Ferrari, mas é tudo do canal, entendeu? Então... É isso aí. Pensamento é isso. Fortalecer isso aí, fortalecer a empresa. E, e, e... Mas beleza. E quanto que tá o curso agora, só pro pessoal já saber? Hoje tem o nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1, que é o nível mais comercial, onde as pessoas aprendem a fazer drift com o seu primeiro contato com o drift, ele custa 10.500 reais. 10 pau e meio? 10 pau e meio. Vai usar o 350AZ, que hoje tá bizarramente comercial. Não é BM, velho? Não é E36. Não é. Não é Chevette. Não é. Não é ômega. Também não é. É um carro de 100 pau. 100? É, tem razão, já deixou de 100 pau faz um tempo, né? É um carro de 200, que eu ia dar pau. É verdade. Já foi o tempo que ele era 100 pau. E isso aí, deixa eu te contar. E se o cara der uma colidida durante a aula? Então, geralmente, é enviado um termo de responsabilidade pro aluno antes dele entrar no carro pra ele assinar. E a gente já certifica o aluno que não tem no que ele bater, a não ser os pneus, caso ele vá até os pneus. Ou faça alguma imprudência na qual ele foi avisado 100% antes do que poder fazer e o que não poder fazer. E ele fazer algo que a gente falou que não é pra fazer, entendeu? Então, tipo, aquela, tipo, igual o Simba, né? Você fala assim, tá vendo aquela área mais escura? Não vá lá, Simba. Porque lá você vai se enravar. Principalmente, ó, nunca aconteceu. Mas, principalmente, a galera acaba confundindo muito, tipo, na hora que eu mando esfriar o carro. A galera coloca a quarta e vai embalando. E vai embalando. Tipo, irmão, é pra esfriar. Aqui, ó, dá uma moralzinha. Pra você se esfriar também, porque é muito importante no aprendizado você ficar leve, tá ligado? Certo. A galera, tipo, às vezes arrepia. E a gente fala, ó, anda devagar, tipo, numa boa também, né? Não é track day, né? Não, mas numa boa, tudo numa boa. Tipo, a gente não fala, tipo, eu falei pra tu não fazer isso. Não, jamais. Mas e aí? Vamos lá. Vamos lá que agora eu tô curioso. Caraca, o cara, velho. Copinha seu, né? Você viu, rapaz, ó. A coisa é, ó lá, ricadinho, ó lá, ó. Pena que o meu não tem meu nome. Não, o seu é. É standard. Mas eu trouxe o seu. Você já viu que ele tá aí, né? Então, é o seguinte, meu jovem. E se eu fizer o curso, e aí, lá naquela área delimitada, de repente, eu encostar nos pneus? A gente já sabe que não é um dano muito forte, mas pode dar uma zoada. Pode acontecer. No nível 1, a probabilidade é de, tipo, cara, 10% de você bater. Mas que eu dei uma encostada nos pneus? Aí você é fácil. Cada caso... Não, não rola assim, tipo, um... Não, se você encostar nos pneus e, tipo, não acontecer nada, ou fizer um machucado de arranhar só, tranquilo, que dê pra gente seguir a vida, é nóis. Agora, por exemplo... Furou um radiador ali, né? Entendeu? Se tu bater mais forte, se tu se enroscar... Nunca aconteceu, tá? Pra não falar que não aconteceu, aconteceu uma vez de um aluno rampou um lugar que, tipo, muito bizarro. Não era pra ter acontecido aquilo nunca. Era o Lua? Foi em prudência... Não, não era o Lua. Foi em prudência e quebrou o radiador. Tá. E aí, tipo, ali, beleza. Já era no final do curso. Foi, sabe aquela... Posso dar minha última volta, Diego? Vai lá, com moderação. Aí ele foi... Beleza, legal. Se empolgou. Um radiador pra conta. É... Depende muito da situação, sabe? Se eu vejo que, de fato, foi uma fatalidade... Tipo, meu... Tem muita questão do bom senso, sabe? Eu não vou virar pra você, porque você trincou meu para-choque e vou te cobrar um valor no para-choque novo, um valor de envelopamento e, tipo, é nóis. Não, mano. A gente tá ali... É bom senso. Total, total, total. Mas nunca acontece, cara. Nunca. E o nível 2? O que que é no nível 2? O nível 2 já é a evolução do nível 1. Você anda muito mais rápido. Você extrai o máximo de performance da sua parte junto com o carro. Então, assim, a gente delimita a pista com o Cone. Você lembra aquele desafio que a gente fez no Tested, que a gente colocou cones e tinha que passar fazendo drift só na área externa? Isso é o nível 2. Ah, então é. Ele dá aula daquilo, velho. Mas eu sei que quis. Não, eu que quis, não. Você que escolheu o desafio, mas agora já entendi por que todo mundo se lascou, velho. Eu sou besta. Você faz aquilo ali toda semana, então, tio. Pô, mas aí cada um com o seu desafio, né? Mano do céu. Você fez o que era favorável pra você. É, favorável. Ah, deram boi pra mim, né? É que não dá pra colocar na tela. É, óbvio, você vai pedir pra colocar na tela agora pra você ver só. Ah, sua posição de pilotagem. E o nível 3, qual é que é? O nível 3 é o Tandem. Vixi! O nível 3 é o Tandem, são dois carros na pista. Desculpa te interromper. O nível 2 quanto custa? 14,500. 14,500. O que que tem a mais ali? Mais tempo no carro, mais pneu? Então, o nível 1 e o nível 2, ele tem a mesma carga horária. Os dois cursos são 10 horas. Mas a maior diferença é o risco que a gente tem no nível 2, que é muito maior. Que aí no nível 2 o cara vai pra área lá onde o Simba não deveria andar, né? Exato. Acaba acontecendo, porque você aumenta a velocidade, a pista tem suas limitações de área de escape. Então, no nível 2 é o nível que o carro apanha. No nível 1 o carro apanha, às vezes, pela falta de experiência do aluno, sabe? Primeiro contato, às vezes partindo uma embreagem. Tem um desgaste maior por ser cabaço ainda no negócio, entendeu? Já no nível 2, não. No nível 2 o cara anda forte, o cara anda rápido. Ele faz coisas que, às vezes, erra mesmo, que é normal. Quem tá aprendendo, vai pra fora da pista e pode estragar o carro. A chance de estragar o carro é muito maior. Então, fora o aprendizado, o conhecimento que a gente vai estar ensinando e passando pra... Ajudiação de embreagem, de freio de mão, de tudo. Tem, fora todo o conhecimento que é muito maior do que o nível 1, tem todo esse lado de desgaste do carro. Porque a gente já sabe que a chance de não poder marcar uma aula no próximo dia, vamos supor, vai. Terça e quarta é nível 1. Aí, tipo, eu não posso marcar quarta e quinta nível 2. Quer dizer, terça e quarta é nível 2. Eu não posso marcar uma aula nível 1 na quarta e quinta. Porque se o cara estragar o carro, eu não consigo dar aula. Então, tem tudo um porquê do valor ser mais alto. E o nível 3, então, qual é que é? O nível 3 são dois carros, aí tem duas possibilidades. Ou forneço os dois carros... E quanto custa? Depende. Ah, que aí, né? Se eu fornecer os dois carros, fica R$ 20,500. Ou seja, você, no caso do nível 3, não só tem a chance de estragar um dos carros dele, como dois. Dois carros, exato. É tudo dobro, né? É dois carros, é dobro de pneu, é dobro de estrutura. É tudo dobro. Quando é dois carros, é tudo dobro. E outra, é dois carros de R$ 250 mil cada um, né? Então, assim, é meia milha ali, né? É meia milha ali moendo, né? Tipo... É, rapaz. Não é brincadeira. E se o cara fornece um dos carros, aí dá aquele descontinho, né? Ah, ele fica os R$ 14,5 mil. Ah, o mesmo do nível 2. É o mesmo do nível 2. Ele paga só o pneu. Ele paga só o pneu do carro dele. Entendi, entendi. Porque no nível 3, o cara normalmente já tem o carro dele, né? Daí ele pratica com o carro dele. Exato. Ah, e agora puxa uma outra pergunta, pra gente finalizar e chamar o nosso convidado. E se eu quiser fazer com o meu carro, também tem a chance de fazer? Tem a chance, desde que você ou monte toda a sua estrutura de pneu, mecânico, tudo, pra eu ir só como o seu instrutor, dentro do espaço, te aplicar todas as técnicas iguais. Ou a gente tem que fazer um pré-agendamento, uma reunião antes, pra poder ver que carro que você tem. Se eu tenho roda pra te fornecer, caso você não tenha. Entendi. Quais são as peças que seu carro pode vir a dar problema pra gente ter de reserva. Considerando que eu tenho um carro, certo? Certo. Esse carro, talvez, ele consiga funcionar satisfatoriamente. Ok. E quanto custa isso aí? Hum, não lembro agora. Não lembro porque é raro as pessoas quererem usar seu próprio carro. O carro da escola é uma... Que amor é o seu, né? É, lógico, né? É, rapaz. Botar no teu é mais gostoso, né? Gente, tem atenção. Andar no carro dos outros é a melhor coisa que tem, velho. Por isso que toda vez eu tenho você que eu diga que usou no tester, coitado do 350Z do Bruninho lá. Não, usei o Z do Bruninho, usei o Megane da TRS. Tessão, velho. Tessão, tessão. Tessão, tessão. Tessão, tessão. Tessão, tessão. Tessão, tessão. Tessão, tessão.